Salve, ó Francisco, que do pé das pragas Vens assim na lato de sagratas chatas Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador E ninguém sabia já dizer com veras Se eras, Francisco, ou se Cristo eras Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador Naquelas alturas, ásperas ermitas Em que santas chagas foram esculpidas Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador Quando tu oravas com tão grande ardor Quando tu choravas com tão grande dor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador E com a presença do teu Redentor Todo mundo viu-se com grande esplendor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador O olhar potente do Senhor eterno Encheu-te a alma de amor supremo Cheio de amor, cheio de amor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador As divinas chagas de amor Cheio de amor, cheio de amor Cheio de amor, cheio de amor As chagas trazes do Salvador Que que maravilha seja transformado Que maravilha seja transformado Teu corpo e alma no Deus humanado Cheio de amor, cheio de amor Cheio de amor, cheio de amor Cheio de amor, as chagas trazes do Salvador. Cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes do Salvador. Cheio de amor, as chagas trazes do Salvador.